olá amigos eu sou euclides santana e sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas estão horas de começar a alimentar algumas colmeias que estão fracas e vamos dar-lhe o alimento hoje vamos precisamente falar da polinização as obreiras dedicam-se à recolha de néctar polém e podem deslocar-se até três quilómetros da colmeia venho anunciar o fim da véspera asiática aqui no meu colmeial fazer um desdobramento vamos então mudar este desdobramento para uma colmeia mudar um enxame amigos estamos perante aqui o cabal de troia a vespa asiática é o novo cabal de troia não há nada ela está aqui agora vamos cortar as patinhas hoje vamos fazer uma proteção a todas estas colmeias aqui neste apiário um sistema que estou a utilizar aqui no meu apiário contra a vespa asiática e hoje vamos para a terceira técnica de eliminação da vespa asiática nós vamos ver hoje vamos retirar um pouco de mela aqui destas colmeias transferir um núcleo de abelhas para uma colmeia vamos buscar ali outro enxame que está ali ao pé de uma colmeia vamos embora o enxame acabou de sair agora aqui do meu apiário vamos tentar metê-lo aqui dentro clique aqui em baixo no sininho e aqui em cima subscreva o canal